Fala, João! Tudo de bom para vocês! Alô, galera! Estamos chegando, mais um vídeo no canal Fala, João Guilherme, destacando aqui, estádio Newton Santos, o engenhão, no engenho de dentro, zona norte do Rio de Janeiro, palco de um jogaço desta rodada do campeonato brasileiro. O Botafogo, líder, vai receber o Corinthians, que está na zona de rebaixamento. Ou seja, é um jogo fundamental para a sequência do campeonato brasileiro. Corinthians, no meio de semana, jogou pela Copa do Brasil, após a data FIFA, e eliminou o Juventude, o gol do André Ramalho no finalzinho, 3x1. Corinthians viveu dias de euforia, com as chegadas do Carrídio e, principalmente, do Memphis Depay, que agitou a fiel torcida corintiana e todo o mercado da bola aqui do Brasil e da América do Sul. Então, o Corinthians vem com dias agitados, embalado e, como muitos costumam dizer por aí, desgastado porque jogou. Muitas vezes se usa isso no nosso calendário, o excesso de jogos. Acontece que o Corinthians está em mais competições que o Botafogo nesse momento. Já o fogão vem aí de um período maior de descanso, data FIFA, alguns jogadores foram cedidos para as suas seleções, mas o Arthur Jorge teve um tempo mais interessante para atrapalhar a equipe e preparar para esse confronto de hoje, que é sensacional. O grande jogo promete, realmente, ser um dos grandes destaques da rodada do Campeonato Brasileiro. E nós vamos trazer agora aqui para vocês a prévia de Botafogo e Corinthians. Eu vou sempre lá no geglobo.com, dando crédito, e trago as informações para vocês. Então, confira aí. É isso, Botafogo e Corinthians, 21 horas, sábado à noite, nos embalos de sábado à noite, estádio Newton Santos, partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Terá transmissão do Sport TV e do Premier. Mesmo sem jogar, o Botafogo se deu bem no meio de semana, é uma boa observação. É líder porque o Fortaleza perdeu o jogo atrasado contra o Internacional. O Fortaleza poderia ter tirado a liderança do Fogão e não conseguiu. Então, o Botafogo passa a ser líder também em pontos perdidos. Isso é importante, hein? E nos últimos cinco jogos, são três vitórias e dois empates, somando todas as competições. O Corinthians chega embalado depois da vitória contra o Flamengo pelo Brasileirão. O último jogo do Corinthians pelo Brasileirão foi aquela vitória importantíssima diante do Flamengo por 2x1 e a classificação para a semifinal da Copa do Brasil no meio de semana. A situação é periclitante. O Timão ocupa a 17ª colocação dentro da zona de rebaixamento e tem apenas cinco vitórias no Campeonato Brasileiro. A campanha do Corinthians é um horror. O Arthur Jorge ganhou opções para esse jogo. Não terá o Gregory, que está suspenso. Danilo Barbosa deve entrar ali no meio campo. E dois laterais recém-chegados devem fazer as suas estreias. Olha aqui o provável time do Botafogo. John no gol, Vitinho, lateral que veio do Brighton, Bastos, Barbosa e Alex Telles, que veio do Alnácer. Danilo Barbosa e Marlon Freitas. Almada, Luiz Henrique, que esteve com a seleção brasileira. Savarino e Igor Jesus. Olha, é um time muito bem ajeitado e que agora com esses reforços na lateral, aqui esquerda do Alex Telles e na lateral direita do Vitinho, Botafogo vem muito forte, hein, minha gente? Tanto no Brasileirão como também na Libertadores da América. Esse Igor Jesus é uma gratíssima revelação, uma excelente contratação. Jogadores que estão fora, Rafael, Eduardo, Matheus Nascimento e o Jefinho lesionados e o Gregory suspenso. Já o Corinthians terá quatro desfalques. Félix Torres, Charles, Kaká e Yuri Alberto estão suspensos. E além deles, o auxiliar, o Emiliano Dias, foi expulso contra o Flamengo e está fora. O Ramon Dias terá o retorno do volante José Martínez, que esteve na seleção da Venezuela e deve contar com o meia peruano André Carrillo, que chegou bem fisicamente e deve começar no banco de reservas, pode fazer a sua estreia. Para a partida contra o Botafogo, o Ramon deve fazer duas mudanças em relação ao time que venceu o Juventude no meio de semana, o José Martínez deve retornar ao time titular na vaga do Charles e no ataque o Héctor Hernandes pode começar jogando, ele que se machucou na partida contra o Flamengo. Com isso, o Giovani e o Igor Coronado disputam a vaga do Yuri Alberto. Provável timão tem Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, José Martínez, Raniel e Rodrigo Garro, que é muito bom de bola esse Garro, hein? Talismagno, Romero e Héctor Hernandes. O Memphis está fazendo um trabalho de recondicionamento físico e deve estrear no jogo de volta da Copa Sul-Americana contra o Fortaleza no próximo dia 24 na Neoquímica Arena. A arbitragem do jogo será do Anderson Daronco, fortão, que é polêmico, e o VAR estará com Igor Júnior Benevenuto de Oliveira. O negócio é o seguinte, eu sei que o Corinthians vem num momento de empolgação, de animação, mas o Botafogo é melhor, hein? E o Botafogo está jogando muito mais bola que o Corinthians nessa temporada. Em termos de campeonato brasileiro, não dá nem para comparar a campanha de um com o outro. Então, se o Botafogo, depois da data FIFA, repetir o nível de atuação que tem apresentado, sinceramente, eu temo pelo que pode acontecer com o Corinthians hoje no Engenho. O Corinthians tem um bom time? Acho que é um time que tem deficiências. Não é à toa que está ali naquela posição, mas é um time que está ganhando confiança. O Ramon Dias está tornando o time do Corinthians competitivo. Bola por bola, eu acho que o Botafogo é bem superior e deve ganhar essa partida, se manter na liderança do campeonato e deixar o Corinthians na zona de rebaixamento. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, é um grande clássico, são equipes que têm camisas importantíssimas e tudo pode acontecer. Vale a pena conferir. Hoje, nove da noite, Botafogo e Corinthians no estádio. Newton Santos, quero saber a sua opinião também. Deixe o seu like nesse vídeo, por favor. Se inscreva no canal Fala João Guilherme. Comente, compartilhe, notificação ativada e vamos com tudo. Tá bom, galera? Muito obrigado e todas as atenções estarão voltadas para o estádio Newton Santos, o engenhão no engenho de dentro. Quem não descer agora, só em realengo, como diz a música do grande Jorge Benjó. Tem uma estação de trem, inclusive, ali em frente. Abração, turma! Tudo de bom para vocês. Bom final de semana!